Olá pessoal, hoje tem um super treino para você, quer ficar com a perna dura, levantar o seu bumbum e chapar sua barriga, deixá-la para dentro de vez, vem com a gente, você não sabe o que você vai encontrar hoje pela frente, mas pode ter certeza, dá para fazer, mas faz para tu ver, dá nosso joinha aqui e vem com a gente, eu quero que você faça 40 segundos tudo, o primeiro, vai correndo, troca, volta correndo, troca, isso, troca 4 vezes, eu vou repetir, faz Mauro, aqui para quem pode saltar, troca, ó, 1, 2, 3, 4, correu, troca 2, 3, 4, correu, 1, 2, 3, 4, beleza? Sua, eu não faço com impacto por nada, vem comigo, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá bom? Bem rapidinho, 40 segundos para começar a esquentar, vamos lá? Começou! Estende a perna na frente, ó, aí, é! Respira, 10 segundos. Respira, 10 segundos. Maravilha, gente, ó, você pega a sua garrafa de água, pode ser de leite ou de suco, essa tem 2 quilos, essa aqui tem 8 quilos, o Mauro vai usar esse, cada um usa o peso que consegue, que está acostumado a usar, Se você nunca fez, faça sem peso nenhum, tá? Vou mostrar o exercício. Você vai ficar aqui, ó, os pés separados. Isso, segura o peso ou solte as mãos aqui. Você vai flexionar um pouquinho a sua perna e um pouquinho o tronco, tá vendo? Isso, abre o ombro, não abaixa a cabeça. E desce. 1, 2, 3. Subiu. Você vai trabalhar muito forte o glúteo, você vai poder sentir. Você vai fazer durante 40 segundos. Comigo. Atenção, começou. 1, 2, 3. Subiu. As suas costas têm que ficar reta, ó. 1, 2, 3. Sobe. Isso. Esse é pra começar, viu, gente? Aê. Ó, 1, 2, 3. Respira, 10 segundos. Maravilha, gente. O próximo exercício é rapidinho. Você vai fazer um passo à frente, toca o pé. Um passo atrás, toca o pé. Comigo. Com o Mauro vai ser. Saltou com os dois, toca. Saltou pra trás com os dois, toca. Beleza? Vamos lá? Atenção. Começou. Agora o outro, ó. Aqui sem impacto. Aqui com o saltito. Escolha a sua opção. Um passo à frente, toca o pé. Um passo atrás. Contra a abdômen. Ó, ativa o abdômen. Respira, 10 segundos. Respira, 10 segundos. Maravilha, gente. Olha o próximo exercício. Você pode usar sobrecarga aqui no abdômen ou não. Tudo bem, tá? Sem problemas. O Mauro tá usando uma sobrecarga de 8 quilos. Eu de 2 quilos. Tá? Aqui eu vou segurar essa garrafinha. Por que que eu tô com essa garrafinha? Pra mostrar pra você que dá. Pra você ter seu material na sua casa. Com coisas que você tem aí na sua dispensa, na sua lavanderia, tá bom? Então, olha. O que que vai ser? Você vai subir. Ó, bumbum no chão. Bumbum fora do chão. Você levanta a pélvina. Isso. Deixa uma perna lá. Sobe. Volta. Flexiona. Estica. Sobe. Volta. Flexiona. Estica. Durante 40 segundos. Vambora? Vamos lá. Já deu uma joinha aqui embaixo no vídeo? Tá aí pra não esquecer. Aperçamos. Preparou? Começou. Suba bem a pélvina. Fique com a tração aí. E isso. A tua perna de apoio vai queimar. Você vai sentir o bumbum. Isso. E vai se segurar aqui, tá? O tempo todo. Com a pélvina elevada. 40 segundos. Vamos lá, gente? Respira. Respira. Maravilha. Agora, a outra perna subiu, tirou o bumbum do chão, eleva a pélvina, estenda e começou. Subiu. Desceu. Se segura aí, gente. 40 segundos. Dá pra ficar, hein? E aí, gente. 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 Respira, 10 segundos. Maravilha! Pula a cordinha no lugar, certo? 40 segundos. Atenção. Começou. Tira o pé do chão. Saltando. Ou só o calcanhar, como eu estou. Bem rapidinho. Vamos lá. Respira para o nariz, respira para a boca. Deu! Respira 10 segundos. Esse aqui, gente, nós vamos mostrar de perfil, por causa das suas costas, ó. Ninguém aqui. Ombro lá atrás. O que vai ser? Você vai jogar o bumbum para trás. Agachou. Subiu. Desceu. Faz o stiff. Voltou. Já cai no agachamento. Isso. Faz o stiff. Voltou. Maravilha! 40 segundos. Vamos nessa. Vamos fazer aqui, ó. Meio de perfil, meio de frente para você não perder o movimento. Atenção. Começou. Agacha. Stick. Dance. Devagar. Isso! Bumbum lá atrás. Certo? Ó. É um agachamento com o joelho para trás da ponta do teu pé. Isso. Lá atrás, ó. Isso. Estende o braço. Flexiona. Isso! Muito bem. Aê! Lá. Maravilha! Estende o braço. Isso! Respira. 10 segundos. Agora, 40 segundos. Sobe à direita, repete. Sobe à esquerda, repete. Saltitando. Pouça, é impacto aqui comigo. Beleza? Vamos lá? Atenção. Começou. Contra abdômen. 40 segundos só. Respiração normal. 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 Deu. Respira. 10 segundos. Maravilha. Agora, segurou aqui. Cruzou. Isso. Vamos ficar de perfil, hein? Isso. Você vai flexionar sem fazer isso aqui com o ombro. Tá? O seu ombro tem que estar lá atrás. Seu abdômen contraído. Beleza? Solta o braço aqui. Flexiona o tronco. Bumbum lá. E ombro pra trás. Não faça isso, viu, gente? Não é isso. Olha. É lá. E não lá. Tá? Então, vamos lá. Ó. Atenção. 40 segundos. Começou. Um. Dois. Três. Subiu. Isso. Desce. Em três tempos, ó. Isso. Eu tô aqui com uma garrafinha de leite ou de suco. Você pode encher de água. Aê. Um. Dois. Três. Respira. 10 segundos. Maravilha. Agora, aquele assim, ó. Lembrou? Isso. Aqui com o saltoito, aqui sem impacto. Apertar. 40 segundos. Começou. Vambora, gente. Uh! Já deram o joinha aí, gente? Dá o joinha aí pra nós, hein? Capricha aí que a gente tá caprichando aqui. Respira. Respira. 10 segundos. Maravilha, gente. Maravilha, gente. O próximo é aquele do peso aqui no abdômen, onde você eleva a pelve. Isso. Estende uma perna, flexiona, vai, sobe e desce. Lembrou? Maravilha. Atenção. 40 segundos somente. Preparou? Começou. Sobe. Deixa o bumbum elevado, viu, gente? Segura aí, tá? Contrai. Contra o abdômen. Sobe o quadril. Isso. Vamos lá. Respira pelo nariz. Respira pela boca. Respira. 10 segundos. Maravilha. Vamos nessa? A outra perna. Subiu. Preparou. Começou. Quadril fora do chão. Segura o pezinho. Não deixa ele rolar, ó, pra cima. Segura ele aí. Você pode fazer sem esse pezinho, viu, gente? Viu, gente? Quatro. Quadril fora do chão. Respira. 10 segundos. Maravilha. Maravilha. Agora, corridinha no lugar, tá? Subindo o joelho. Bom, só tirando o calcanhar do chão. Sem impacto. Aqui, pra quem não tem problema na coluna, pra quem não tem problema no joelho, pode saltar. O exercício vai ficar mais potente, tá bom? 40 segundos. Começou. Pula a cordinha. Pula a cordinha. Deu, respira, 10 segundos. Respira, 10 segundos. Respira, 10 segundos. Maravilha, gente. Agora, aquele aqui, ó. É um stiff. Nós já fizemos stiff hoje. Eu já falei que não é pra fazer assim, né? É pra fazer aqui, ó. Ombro lá. Segura o peso aqui. Se precisar, segura aqui. Flexiona um pouco o tronco. Sua perna tá muito afastada, Mauro. Isso. Deixa o pé paralelo e um pouco mais fechada. Isso. Aí você vai descer, subir. Flexiona e volta. Isso. Agacha com o bumbum lá atrás e o pé, o joelho pra trás da ponta do pé, tá? Vamos lá? Atenção. 40 segundos. Começou. Olha, desce aqui, sobe. Agacha. Aê. 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 Deu. Respira. Dez segundos. Maravilha. Terminamos o treino. Vamos alongar a parte da frente da perna. Para compensar. Isso. Puxa bem. E calcanhar perto do bumbum. Trocou a outra. Segurou. Calcanhar perto do bumbum. Pode segurar numa parede. Num móvel que você tiver aí na sua casa. Maravilha. Segurou aqui atrás. Faz o quatro. Isso. E desce. O que você puder. Você vai sentir o glúteo da perna dobrada. Solta bem. Pode encostar o bumbum na parede. Voltou. Devagar. Respira. Para trocar de perna. Cruza. Encosta na parede mesmo, gente. Pode até pôr o pé um pouco mais para frente. Isso. Desce. Solta. Voltou. Voltou. Devagar. Puxa a cabeça para cá. Puxa para lá. Vira. Contrair o seu abdômen. O outro lado. Isso. Gente, nosso treino é completo. Tem começo, tem meio e tem fim. Não são exercícios jogados para você. Tá? Então faça porque você vai se dar bem. Tá bom? Dá nosso joinha. Beijo grande. Até o próximo vídeo.